Oh minha gente, minha gente feliz e brasileira, estou aqui prestando homenagem para vocês, que é os nordestino paulistano. Esse cara aqui que já representou tantas coisas boas aqui, dando risada com ele. E eu tenho o prazer de estar com esse homem aqui, que faz a diferença na televisão, que faz acontecer e que alegra muita gente que às vezes está sofrendo em casa, mas na hora que vê as pegadinhas desse cara, ele brota aquele sorriso. É alegria, é a alegria que eu faço para as pessoas. Agora eu vou lhe dar essa aqui e você vai ler aqui para eles ouvirem. Vamos lá. E vê, ouvirem. Olha lá. Eu sou... Eu sou feliz. SBT. SBT. Paz. Paz. E amor. Amor. A todos. E Volanda. Oh, garoto. Valeu, brigadão, viu? Eu, Ivo Holanda, o rei das pegadinhas, nessas veia que corre sangue de alagoano com penambucano, do nordestino e os paulistanos. Gente boa do fundo do meu coração. Quando eu falo isso para vocês, eu sinto uma grande emoção. Beijos para vocês. Ivo Holanda, o rei das pegadinhas. E tem mais, meus nordestinos paulistanos. Eu sou o homem mais conhecido do mundo. Um dos homens mais conhecidos do mundo. Não tem quem fale. Cadê? O Ivo Holanda, né? O Ivo Holanda, eu fiz uma pegadinha. Uma não. Várias. Esta aqui, eu fiz. Muita gente não assistiu ainda, ó. Entendeu? Muita gente não assistiu ainda. Porque aqui, ó. Eu falo para as pessoas. Veja isso aqui no YouTube. Que aí você vai ver o Ivo Holanda. E tem uma que eu dei para ele. Me dá essa aqui. Vocês vão ver. Essa daqui, ó. Eu dei para o nosso aniversariante. Que ele vai levar de recordação. E tem aqui, ó. Meus paulistanos. Ó. Nordestinos paulistanos. Olha. O amor gozado, hein? Que título bacana é esse, hein? Nordestinos paulistanos. Eu fico emocionado. Porque vocês imaginaram. Eu. Que vim. Do sangue do nortista. Quando há uma mistura. Nordestino e outras nacionalidades. Dá uma mistura. Só sai gente inteligente. Por isso que estou aqui. O meu pai falava. Meu filho. Como você é tão assim esperto? Falei. Papai. Seja o que Deus quiser. Eu sei que o senhor veio do norte. E eu tenho sangue de nordestino. Aqui dentro. E por falar em aqui dentro, gente. Aqui. Está correndo duas molinhas. Infarto que eu tive. De tanto cuidar de roça. Cuidar nos bichos. Nos animais. Que eu ajudei a criar. Tá? Porque, ó. E agora, gente. Por falar em nordestino. Eu não posso esquecer esse trecho. Sabe qual? O meu avôzinho. Quando eu tinha seis anos, eu sofri de uma fraqueza. Sabe o que é que o meu avô fazia? No sítio. Ele pegava uma mandioca e tirava. No fogão. Mandioca. Ele abria a mandioca assim no meio. O meu avôzinho. Aí falava. Meu filho. Pegue uma colher e vá comendo dessa mandioca. Gente. Aí eu pegava a colher assim, ó. Que delícia. Da mandioca. Nossa. Bom. A minha... Se eu for contar. Do Ivo Holanda. Não tem jeito. Ó. Eu vou fazer com ele aqui. Uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu estava gravando. Que quando o cara dá aquela chave de braço. Que se chama. Mas hoje eles falam. É mata-leão. Ó. Tá vendo aqui? Isso aqui apertou. Ó. Isso aí. Foi um mata-leão. O cara me apertou. Eu perdi a voz. Quer ver, ó. Vem cá, Felipe. Você presta atenção. Como é que é. Um mata-leão. Ó. Ele vai sentir. O que o mata-leão pegou aqui no meu vovó. Que a gente fala de nó. Ele vai sentir, ó. Quer ver, ó. O mata-leão. Sente aí. O mata-leão. É o mata-leão. Show. Cadê ela, né? Valeu. Obrigado, viu, Ivo. Os nordestinos também têm muito carinho por você. Valeu. Aí, Felipe. Felipe. Cuidado com o mata-leão. Quer ver? Eu faço com ele. Serqueira. Vem aqui, Serqueira. Deixa eu gravar. Felipe. Espera, você vai gravar com ele. Presta atenção aqui. Sim. Olha pra mim. Você já viu falar no mata-leão? Mata-leão. Felipe, olha. Presta atenção. Mata-leão. Não é um que dá um abraço? É. E um cara me pegou aqui, ó. Você viu o osso aqui? Engrossou. Mata-leão. Mata-leão. Aperta pra você ver. O que? Vem lá. Vem lá. Virou, viu, o cara já sabia. O cara virou o leão. E virou o leão. O cara engoliu o leão e aí agoliu o leão. Felipe. Um abraço, viu? Valeu. Obrigado. Te dia e parabéns aos nordestinos paulistanos. Não é isso? Isso mesmo. Nordestinos paulistanos. É que ele não pode mostrar a camiseta bonita que ele tem. Você pode mostrar? Deixa eu ver. Mostra aí, gente. Ó. Nordestinos paulistanos. Muito bonitinho. Bora, viu? Valeu, irmão. É isso aí, galera. Esse é o nosso fotógrafo. Isso daí você falou, tem toda razão. Esse lance de você juntar, isso foi o meu objetivo, juntar nordestinos e paulistanos e unindo culturas. É isso que a gente tem que fazer. E São Paulo não pode falar que a maiores e os maiores pedreiros construtores veio do nordeste. É esse cara aqui que já representou tantas coisas boas aqui, dando risada com ele. E eu tenho o prazer de estar com esse homem aqui que faz a diferença na televisão, que faz acontecer e que alegra muita gente que às vezes está sofrendo em casa, mas na hora que vê as pegadinhas desse cara, ele brota aquele sorriso, né? É alegria. É alegria que eu faço para as pessoas. Agora eu vou lhe dar essa aqui e você vai ler aqui para eles ouvirem. Vamos lá. E vê, ouvirem. Olha lá. Eu sou feliz SBT, paz e amor a todos. E Rolanda. Ô, garoto. Valeu. Obrigadão, viu? Deus te abençoe sempre. Amém, gente. Valeu. Amém. Beijão, gente. Valeu. Obrigadão. Beijão. 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 Beijão.